Eu vou te mostrar nesse vídeo como você pode fazer uma boa iluminação para gravar os seus vídeos de conteúdo utilizando somente duas fontes de luz. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, sou videomaker e nesse canal eu trago diversas dicas para você gravar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Seja eles gravados com câmeras profissionais ou semiprofissional ou até mesmo utilizando o seu celular. Então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Um dos fatores mais importantes para quando você quer trazer mais qualidade para os seus vídeos, com certeza, é a iluminação. Então você ter uma boa iluminação vai realmente fazer toda a diferença na qualidade dos seus vídeos de conteúdo. Então aqui eu vou mostrar para vocês da forma que eu estou utilizando aqui, como fazer uma iluminação boa utilizando somente duas fontes de luz. Duas fontes de luz, não importa o tipo que você vai utilizar essas fontes, mas eu vou falar aqui de softbox e de um LED para vocês terem esse jogo de iluminação, tendo uma luz principal e tendo uma luz de preenchimento. Vou mostrar como que eu posiciono essa iluminação para vocês fazerem aí nos seus vídeos, no próximo vídeo que você for gravar, fazer dessa forma também e com custo extremamente baixo. Um custo muito bom, custo-benefício dessa configuração é excelente e vai trazer muita qualidade para os seus vídeos de conteúdo. Então aqui nessa minha configuração de luz, eu estou utilizando duas fontes de luz, uma, um softbox como luz principal e um LED linear, está ali num trepézinho como luz de preenchimento. O softbox, por que eu uso ele como fonte principal, como a minha luz principal? Ela está desse lado aqui. Ela tem, né, ele é mais amplo, então vai te dar uma luz mais ampla, vai clarear mais. E também tem o difusor, né, que esse difusor vai deixar a luz mais suave. Essa luz suave vai trazer realmente mais qualidade para os seus vídeos, tá? Uma coisa que faz bastante diferença, né, na iluminação é a suavidade, tá? Ou você vai ter uma luz dura ou uma luz suave, tá? A luz dura vai deixar as sombras muito marcadas. Então você ter um difusor, né, que é o que vem já no softbox, vai trazer essa qualidade, essa suavidade na iluminação e assim dando mais qualidade para o seu vídeo, tá? A outra luz que eu utilizo, tá? Um LED linear num trepézinho aqui do outro lado, um pouco mais afastado do que o softbox, só para ele tirar a sombra que vai ficar no rosto, tá? Porque, obviamente, quando você vai utilizar uma luz desse lado, né, vai criar sombras do outro lado. Então você utiliza uma luz mais fraca ou mais distante só para tirar a sombra em excesso que vai ser causada pela sua luz principal. E essa luz de preenchimento, né, é um LED simples, eu tenho vídeo dele aqui no canal, se você ainda não viu, clica aqui. É um LED muito bom, tá? Muito barato, custa apenas R$60,00 e ele tem uma boa luz, né? Uma excelente luz para a gente gravar os nossos vídeos de conteúdo. Então eu vou mostrar para vocês agora como que eu posiciono, tá? Essa iluminação para fazer, né, ter essa qualidade utilizando somente duas fontes. Então o softbox fica aqui, ó. Ele fica na meia diagonal, a câmera está ali e o softbox fica na diagonal um pouco acima da minha cabeça, né, e apontado para mim. Então ele fica num trepé, isso aqui é o difusor que eu falei, tá? E ali fica um LED linear servindo como preenchimento, tá? Deixa eu mostrar aqui mais para vocês, mais de pertinho, tá? É um LED simples, tá? A gente encontra no mercado isso aqui, eu comprei no mercado, paguei R$60,00. Uso aqui, ó, num trepé com uma presilha e show de bola, consegue fazer, né, bem o seu trabalho ali de preenchimento. E ali dentro tem uma lâmpada, né, dentro do softbox tem uma lâmpada de 17 watts de LED também comum. Encontra, né, no mercado, material de construção, em qualquer lugar você encontra uma luz dessa. Viu, galera, como é simples, tá? Você com duas luzes ali, ó, barato. O softbox, um desse aqui você encontra aí, ó, por R$250,00, R$300,00 no máximo. E um LED daquele ali, R$60,00, você compra aí no mercado, material de construção, né, qualquer lugar você vai encontrar esse LED, tá? Mas se vocês quiserem conferir, tem link dos dois aí na descrição, tá? Para não ter erro, né, clica o link aí, se você quiser comprar, tem aí na descrição. Tá ok? Então, uma boa luz, tá? Para você gravar vídeo de conteúdo com bastante qualidade, utilizando somente duas fontes de luz. Um softbox como luz principal e um LED para fazer a luz de preenchimento. E é isso aí, pessoal. Dica rápida aí, ó, para vocês já trazer qualidade no seu próximo vídeo. O próximo vídeo que você for gravar, já tem mais qualidade e utilizando aí, ó, duas fontes de luz somente, tá? Existem diversas configurações de luz, de utilizar a luz de três pontos, luz com recorte, luz de cabelo, né? Tem um monte de coisa que é que dá para agregar. Mas aqui, ó, duas luzes já faz bastante coisa, tá? E aqui, ó, só um detalhe, eu estou com a luz de teto apagada, tá? Estou utilizando somente essas duas luzes, né? Aqui no fundo não conta, porque ela só serve para decorar, né, uma cor no fundo. Ela não está me iluminando, então não vai fazer diferença. Então, só duas fontes de luz, você consegue ter muita qualidade nos seus vídeos. Se gostou, dá aquele like, comenta aí se você ficou com alguma dúvida, ou se você tiver uma sugestão para um vídeo aqui no canal, deixa aí nos comentários também. Se ainda não se inscreveu, já se inscreve, clica aí no botão e até o próximo vídeo.